Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia e trazendo aí atualizações sobre a chegada de Di Maria no Flamengo, sobre a contratação de Di Maria pelo Flamengo, tá? Segundo informações, saem detalhes aí sobre a contratação do jogador, tá? Quanto o Flamengo vai pagar para ter Di Maria, quanto tempo Di Maria vai assinar com o Flamengo e o salário do Di Maria também saiu, e obviamente há informação já de que o Di Maria chega aí numa data já confirmada chega no CT do Flamengo para assinar contrato, tá? Então fica até o final do vídeo para saber todos os detalhes, beleza? Antes disso, nação, deixe aquele like no vídeo, o like de vocês é extremamente importante para estar ajudando o desempenho do vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação para todo dia estar aqui recebendo só as principais notícias as principais informações aí do mais querido, beleza? Dito isso, vamos direto para o que interessa, começar aí do início O Flamengo fechou de fato a contratação de Di Maria, segundo a imprensa esportiva já há alguns dias tinha o acordo com o jogador e agora fechou o acordo também com a equipe do Benfica falando de Flamengo e jogador e Di Maria, o Di Maria vai assinar um contrato com o Flamengo de 3 anos isso mesmo, 3 anos será o contrato Di Maria com o Flamengo com salário na casa dos 2 milhões de reais mensais é isso mesmo, Di Maria vai ganhar 2 milhões de reais por mês durante 3 anos esse é o contrato firmado entre o Flamengo e Di Maria Flamengo, segundo informações da imprensa esportiva, vai pagar algo em torno de 6 milhões de euros para a equipe do Benfica para contratar o jogador isso dá pouco mais de 30 milhões de reais na cotação atual e segundo também a imprensa esportiva, a nação o jogador é aguardado nessa próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro para assinar o seu contrato com o clube e, obviamente, para ser apresentado beleza, nação?